Mas, a gente começa com uma história daquelas. Me dá imagens, por favor, da polícia na rua hoje, Receita Federal, fazendo uma mega operação. Olha só, mais uma vez, o apoio dos animais, é, o faro desses cães, ele é extremamente importante pro combate à criminalidade. Essas imagens são da central de distribuição dos Correios. Por todo o estado, uma grande operação, e aqui em Londrina, grande parte dela. Um milhão de reais em produtos contrabandeados que estavam chegando pelos Correios. Muitos estavam sendo transportados também pelas nossas rodovias. Meio dia e oito, quem tá acompanhando essa história desde cedo, e ó, pra você que tá ligando agora, o Lamartine tá comigo aqui nos nossos estúdios, porque lá fora tá caindo um baita de um pé d'água. E, obviamente, eu não vou deixar de te trazer essa informação, que é a principal notícia do dia. Lamartine, a gente tem operações com frequência, mas essa talvez seja a maior da Receita Federal este ano. E a gente sempre coloca isso, é muito claro pra todos nós, que da Argentina, do Paraguai, tudo isso entra no país de forma irregular, e daqui ele passa pela nossa região pra seguir, pra São Paulo, pra Minas, pro Rio de Janeiro, e pro resto do Brasil, né? Sem dúvida, Juliano, até pelo nome da operação, Operação Escudo, aí a gente perguntou pros agentes da Receita, por que Operação Escudo? Porque os nomes têm um significado. Porque pensa no mapa do Paraná, pensa no mapa do Paraná. A gente faz divisa com a Argentina, com o Paraguai, e Santa Catarina também. Portanto, é uma operação que foi feita nas cidades de Londrina, Maringá, e Dioniso Serqueira, que fica ali em Santa Catarina, bem no extremo oeste de Santa Catarina, grudado na Argentina. Portanto, Juliano, Escudo é no sentido de proteger a fronteira do Brasil diante da criminalidade, do contrabando, com essa quantidade incrível de mercadoria que foi apreendida. Eu tô percebendo que tinha muita coisa escondida, né? Exato. Não tem mais só aquela coisa de transportar no porta-malas do carro, embaixo do banco. Eles botam dentro do painel, em tudo quanto é canto. Nesse caso aqui, a gente tá vendo a imagem. Eles colocaram atrás dos ponteiros do veículo, então tinha um baita de um buraco aqui dentro do painel, tinha um duto aqui, conectando esta parte ao porta-luvas. Eu sempre tive curiosidade de saber o que tinha aí. É meio vazado ali dentro. Exato. Tinha espaço pra botar telefone celular, era esse tanto? E de monte, Juliano. E de monte. Mas esse é um carro que foi apreendido. Foram três carros apreendidos, e caminhões, inclusive a quantidade de mercadorias que foi trazida pro Galpão da Receita hoje, em Londrina, supera 1.400 caixas, a ponto da Receita precisar de um caminhão pra transportar essa quantidade toda lá pro Galpão, Juliano. Mas aí como é que é? O povo mandava pelos correios, o Amartine? Tecnicamente, você mandar uma encomenda pelos correios não tá errado, você tá pagando a taxa, bonitinho. O problema é a procedência disso tudo, né? Ou seja, eu tenho aqui um produto que eu consegui de forma irregular, esse celular é contrabandeado, eu anuncio na internet, eu vendo pra você e eu uso a estrutura dos correios pra fazer essa entrega. Que é o que aconteceu. O que justifica você ter uma quantidade tão grande de agentes dentro da central de distribuição dos correios hoje? Exatamente isso. Porque, veja bem, vamos falar em números. Total da operação, um milhão e meio de reais em mercadorias apreendidas, sendo um milhão dentro dos correios e basicamente na central de correios de Londrina. Porque a polícia também, a receita também foi em transportadoras em Maringá e na cidade de Dionísio Serqueira em Santa Catarina. Portanto, não é só em Londrina, são nessas três grandes cidades com mercadorias que vinham da Argentina, do Paraguai, contrabandeadas e dessa forma que a gente tá vendo aí, ó. Grande parte dentro de fundos falsos nesses carros, nesses caminhões. E aquela coisa, né, Juliano? Hoje, o que a gente tá vendo é o bote da receita. Na verdade, a investigação, ela vem, ó, a receita não faz uma coisa do dia pra noite. Hoje foi o dia do bote. Você conversou com os responsáveis por essa operação, né? O que é que eles disseram, o Matinho? Juliano, o coordenador da operação, ele frisou bem essa coisa que a gente tratou aqui agora, que é deste escudo formado no estado do Paraná. O estado do Paraná tá numa posição estratégica, não é por menos, a gente tá do lado de Foz do Iguaçu, na verdade, Foz do Iguaçu dentro do Paraná do lado do Paraguai, Guaíra, a mesma coisa do lado de Salto del Guairá. Lá, perto de Moarama, naquela região, todo mundo sabe disso. E aí, o que que acontece, Juliano? O coordenador, ele justificou essa operação exatamente por essa posição geográfica do Paraná. Inclusive, a gente tem um trecho da entrevista que foi feita agora de manhã com ele. Vamos ver o que ele disse. Bom dia. O principal objetivo é coibir o contrabando, principalmente, que vem do Paraguai e também da Argentina. A gente tá com uma operação extensa, com algumas equipes na região de Londrina, Maringá, Dionísio Serqueira, formando o nome da operação, que é a Operação Escudo. Aqui seria um ponto de passagem, do que passou da fronteira, da zona primária, para acessar o resto do país. Grande parte das mercadorias passa por essa região, região de Maringá, não só por aqui. Então, a gente tá atuando um pouco distante da fronteira. Bom, a gente não pode negá-la, Martini, todo mundo sabe disso, que em São Paulo se concentra uma grande região lá no centro da cidade que é responsável por produtos contrabandeados, produtos que vêm através das nossas fronteiras e de lá eles seguem não só para o Brasil, mas para outros países da nossa América Latina. ali aquela região, né? Exatamente, 25, Brás, Santa Efigênia. Sim, Eletrônica. E aí, gente, tudo isso tem que entrar no país. Não dá para entrar de forma regular, ah, com um avião bonitinho, não. De jeito nenhum. Eles têm que passar pelas nossas rodovias paranaenses porque a gente está a 60 quilômetros de São Paulo, no estado de São Paulo. E dali, isso vai para a capital, isso vai para outras cidades do interior e é distribuído também para outros estados. E pensa numa coisa, imagine que desse lado aqui está o Paraguai, Foz do Iguaçu, e aqui esteja São Paulo. Quem que está no meio? Londrina e Maringá. Londrina e Maringá. Exatamente. A gente está, quando o coordenador falou dessa rota, nós estamos numa posição muito complicada, por quê? Porque tudo passa por aqui. Sim. E o trabalho que a Receita faz, que a Polícia Rodoviária Federal faz, que a Polícia Rodoviária Estadual faz, é um trabalho heróico, porque eles não têm uma estrutura suficiente, né, Lamartine? De jeito nenhum. Para fiscalizar toda a nossa malha rodoviária, que é por onde tudo isso passa. E não tem jeito, porque o gargalo vai só afunilando. A gente não tem condições de fiscalizar as nossas fronteiras. Num país de grandeza. Se essa coisa não passasse pela fronteira, não estaria aqui. E aí a coisa desagua onde? Desagua onde? Aqui nas nossas rodovias, e os policiais são obrigados a correr atrás do prejuízo todos os dias. Você conversou também com o delegado da Receita Federal? Responsável pela Receita Federal em Londrina. Ele explicou para a gente com relação aos valores aprendidos, chamou a atenção, porque eles estão na Receita há muito tempo, eles estão acostumados a fazer grandes apreensões. Mas essa de hoje eu perguntei para ele. Delegado, chamou a atenção? Ele falou muito, porque foi uma quantidade absurda de mercadorias aprendidas, principalmente se tratando do depósito dos Correios. Ou seja, de um milhão e meio, um milhão foi dentro dos Correios. Chamou muita atenção da Receita Federal. Vamos ouvir então o delegado Davi Oliveira, responsável pela Receita Federal aqui em Londrina. Em valores, já dá para ter uma ideia da quantidade aprendida? Nós tivemos nesse primeiro momento dessa operação, que está se iniciando essa semana, já há mais de um milhão e meio de produtos. Isso em termos aproximados, nós vamos fazer deslacação de alguns veículos que ainda não foi contada essa mercadoria, mas o volume é muito grande. Especialmente nos Correios, que somente nesta etapa, mais de um milhão de reais é encontrado em mercadorias, celulares e eletrônicos, que estariam sendo nesse momento distribuídos para o Brasil todo. Foram retidos, trazidos para cá e nós vamos identificar pela documentação apresentada aos Correios os responsáveis por essa ação. A situação dos Correios também é bem complicada lá, Martinho, porque imagina, não se pode haver violação de correspondência. Então, assim, os próprios Correios, quando eles têm lá um equipamento de raio-x, eles passam uma encomenda e aparecem lá no equipamento, ó, tem alguma coisa esquisita aqui. Não são os funcionários dos Correios que podem abrir. Não. Eles precisam, geralmente, nesses grandes centros de distribuição dos Correios, já há a presença de um policial federal, sempre. Mas, quando não há, eles separam isso numa sala, chamam a polícia para abrir. Então, assim, imagina o tanto de coisa errada que não passa. A gente já mostrou êxtase, LSD, dinheiro falso, cobra. Até animais, animais. O pessoal estava vendendo cobra entregando através de um sedex. Sim. Então, assim, a situação é bem complicada, né? E, Juliano, te digo mais, a gente mostrou aqui nessas imagens que a gente está vendo celulares, mas de acordo com as informações que a gente recebeu da Receita, até bebidas falsificadas foram aprendidas, isso lá no oeste de Santa Catarina. Essa é aquela bebida que dá uma dor de cabeça no dia seguinte, né? Ixi, aquela é feia. Aquela é feia. Obrigado pela tua participação aqui no estúdio. Vou fazer o seguinte, ó. Vai lá pra fora, porque eu quero você comigo novamente no balanço. Parece que a chuva deu uma amansada por lá. Não vou me molhar mais. Não vai mais. Daqui a pouquinho a gente se fala. Obrigado, Lamar. Não vai mais. Não vai mais. Se pode que a gente